Bem-vindo e bem-vinda ao nosso momento de oração, motivação e relaxamento. Reserve esse tempo especial para se conectar com Deus, encontrar inspiração e renovar suas energias. A oração é uma forma poderosa de nos conectarmos com Deus, de compartilharmos nossos anseios, agradecer pelas bênçãos recebidas e buscar orientação. Além disso, a motivação nos impulsiona a perseverar, a enfrentar desafios e a alcançar nossos objetivos. Neste momento, uniremos esses dois elementos para fortalecer a nossa fé e encontrar paz interior. Antes de começarmos a oração, vamos preparar o ambiente interno e externo. Encontre um lugar confortável, onde você possa relaxar sem distrações. Reserve alguns instantes para fazer alguns exercícios de respiração profunda. Inspire profundamente pelo nariz, segurando o ar por alguns segundos e expire lentamente pela boca. Repita esse processo algumas vezes, permitindo que o seu corpo relaxe e sua mente se acalme. Agora, vamos meditar sobre um trecho da Palavra de Deus que nos inspira a perseverar mesmo diante das adversidades. Hoje, trazemos o seguinte trecho do livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Essa passagem nos recorda que, com a força de Cristo em nós, somos capazes de enfrentar qualquer desafio que se apresente em nosso caminho. Nos momentos de dúvida ou dificuldade, podemos encontrar motivação na certeza de que não estamos sozinhos. Deus está ao nosso lado, nos dando forças para superar obstáculos e alcançar o melhor que Ele tem para nós. Convido você a refletir sobre essas palavras e como elas se aplicam à sua vida. Pense em quais áreas você precisa de motivação e encorajamento. Permita-se ficar em silêncio por alguns instantes, meditando sobre essas verdades e abrindo o coração para a orientação divina. Enquanto refletimos sobre essas palavras inspiradoras, lembre-se de que a motivação não surge apenas nos momentos de sucesso, mas também nas dificuldades e nos momentos de incerteza. É nesses momentos que somos desafiados a confiar em Deus, a buscar nele a força necessária para seguir em frente. Além da oração, Existem algumas práticas diárias que podem nos ajudar a manter a motivação em nossa jornada espiritual. Entre elas estão, ler a palavra de Deus regularmente, buscar o encorajamento em comunidade, praticar a gratidão e o louvor, estabelecer metas claras e realistas, e dedicar um tempo para o autocuidado e a renovação da mente. Abertura Abertura Antes de prosseguirmos, quero lembrar você de que a motivação e a força para enfrentar os desafios estão disponíveis a todos nós. Deus anseia por ouvir nossas preces e compartilhar conosco sua sabedoria e direção. Convido você a unir-se a mim em um momento de oração, onde poderemos entregar nossos anseios, expressar nossa gratidão e buscar a motivação divina para nossa jornada. Vamos dedicar alguns minutos ao silêncio, permitindo que a paz interior nos envolva e que possamos nos conectar com Deus em oração. Abertura 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 Amém. Amém. Agora chegamos a um momento especial de oração guiada. Convido você a encontrar um lugar tranquilo e confortável, onde possa se entregar a Deus em comunhão e reflexão. Feche suavemente os olhos e respire profundamente, permitindo que sua mente e corpo se acalmem. Neste momento de intimidade com o Criador, vamos direcionar nossa atenção para diferentes aspectos da vida, motivando-nos a entregar tudo a Ele. Em silêncio, faça uma pausa para refletir sobre as bênçãos e os desafios que você enfrenta diariamente. Agradeça a Deus por sua fidelidade e amor incondicional. Permita que sua presença envolva você neste momento sagrado. Agora, direcione seus pensamentos para sua vida pessoal. Ore para que Deus guie seus passos, ilumine seus caminhos e fortaleça sua fé. Peça-lhe para ajudá-la e ajudá-lo a crescer em virtudes como amor, paciência, bondade e perdão. Em seguida, concentre-se em sua família e entes queridos. Ore para que o Senhor os abençoe, proteja e esteja presente em cada aspecto de suas vidas. Peça-lhe para fortalecer os laços familiares e trazer cura às relações que precisam de restauração. Agora, abra seu coração e coloque diante de Deus suas preocupações e desafios. Entregue a Ele suas ansiedades, medos e dúvidas. Peça-lhe para dar-lhe força, sabedoria e coragem para enfrentar cada situação. Em seguida, direcione seus pensamentos para o mundo ao seu redor. Ore por paz, justiça e compaixão. Peça a Deus para usar você como instrumento de sua graça e amor, para fazer a diferença na vida daqueles que o cercam. Por fim, dedique um momento para agradecer a Deus por sua presença constante em sua vida. Agradeça por sua graça, misericórdia e perdão. Permita que sua gratidão transborde e preencha seu coração de alegria e paz. Querido Deus, neste momento de oração sincera, entregamos todas as nossas preocupações, alegrias e esperanças em suas mãos amorosas. Capacite-nos a viver uma vida que seja um reflexo de sua glória e amor. Agora, tome mais alguns momentos em silêncio para continuar suas preces pessoais e meditações. Permita que a presença de Deus envolva você, trazendo-lhe conforto, paz e renovação. Amém. 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 Nos preparamos para concluir esta oração guiada, lembre-se de que você pode retornar a este momento sempre que precisar se conectar com Deus. Que sua motivação, amor e paz continuem a fluir em sua vida diariamente. Respire fundo, abra os olhos e saiba que você está em paz, fortalecido e fortalecida e abençoado, abençoada pela presença do Senhor. Amém. Oração de gratidão e entrega Querido Deus, neste momento de oração, queremos expressar nossa gratidão por todas as bênçãos que temos recebido. Agradecemos por cada respiração, por cada novo dia, por sua presença constante em nossas vidas. Reconhecemos que somos amados e cuidados por Ti. Oração pelos desafios e dificuldades Senhor, sabemos que a jornada nem sempre é fácil. Enfrentamos desafios, incertezas e momentos de fraqueza. Mas, hoje, depositamos em Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos e dificuldades. Conceda-nos a força e a motivação necessárias para perseverar, confiando em que Tua graça é suficiente para nos sustentar. Oração pela clareza e direção Deus, em meio às escolhas e decisões que temos que tomar, pedimos Tua sabedoria e orientação. Ilumina nossos caminhos, para que possamos fazer escolhas alinhadas com Teus propósitos. Dá-nos discernimento para reconhecer as oportunidades que colocas diante de nós e coragem para seguir os planos que tens para nossa vida. Oração pelo fortalecimento da fé Pai, sabemos que a motivação verdadeira vem de uma fé fortalecida. Pedimos que aumente nossa fé e nossa confiança em Ti. Ajuda-nos a lembrar das promessas contidas em Tua palavra e a confiar em Teu amor incondicional. Que nossa motivação seja enraizada na fé e que isso nos sustente nos momentos de desânimo. Oração pelo descanso e renovação Senhor, reconhecemos a importância do descanso em nossa vida. Pedimos que nos ajudes a encontrar momentos de paz e tranquilidade, onde possamos descansar em Tua presença. Renova nossas forças físicas, emocionais e espirituais, para que possamos enfrentar cada dia com a motivação e a energia necessárias. Oração de entrega e confiança Pai Celestial, entregamos a Ti todos os nossos planos, sonhos e aspirações. Reconhecemos que Tua vontade é perfeita e que Teus planos para nós são maiores do que podemos imaginar. Ajuda-nos a confiar em Ti completamente, sabendo que estás no controle de todas as coisas. Que a nossa motivação seja baseada na confiança em Tua providência. A medida que concluímos esta oração, queremos agradecer por nos permitir buscar Tua presença e por nos fortalecer através da motivação divina. Ajuda-nos a permanecer conectados contigo ao longo de nossa jornada, sempre confiantes em Teu amor e cuidado. Em nome de Jesus, amém. Agradeço por se juntar a mim nesta jornada de oração e motivação. Espero que tenha encontrado paz, inspiração e fortalecimento em nossa comunhão com Deus e na reflexão sobre Sua Palavra. Lembre-se de que a motivação não é apenas um impulso momentâneo, mas algo que podemos cultivar diariamente em nossa caminhada espiritual. Enquanto encerramos este momento especial de oração e reflexão, quero encorajá-lo a levar consigo as palavras e os ensinamentos que ouvimos hoje. Que a motivação que encontramos em Deus nos inspire a viver uma vida de propósito, amor e serviço aos outros. Antes de nos despedirmos, reserve um momento para silenciar sua mente, respirar profundamente e permitir que a paz de Deus preencha seu coração. Deixe todas as preocupações e ansiedades de lado, confiando que Ele está no controle de todas as coisas. Agradeço novamente por compartilhar esse momento comigo e desejo a você uma jornada abençoada, cheia de motivação divina, crescimento espiritual e paz interior. Que a graça de Deus esteja com você em todos os momentos. Que Deus te abençoe ricamente. Amém. 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 Amém.